Seguindo mais um passo importantíssimo na campanha, eu sou o Elizeu Rodrigo, estou jogando com Narak de Giza na guilda Legado de Giza. Esse aqui faz parte de mais um dos vídeos da série que estou trazendo para iniciantes. Estou trazendo uma série de explicações, dicas e esclarecimento para iniciantes, para as pessoas que estão pretendendo começar a campanha e desvendar e descobrir os segredos da campanha. Uma das maiores incógnitas, perguntas, dificuldades é enfrentar Onfalupus Rex no início da campanha. Ele fica localizado em Mirefen, perto do Pântano de Sur. Ele é o primeiro boss de fato que você enfrenta com um real gameplay sem ser necessariamente dentro de um tutorial. O outro, o Necros que você enfrenta, também é um boss que você enfrenta, um chefão que você enfrenta, que vai depois, um monstro que vai depois habitar dentro da gruta. Ele não é tão necessariamente difícil, não é realmente um monstro difícil de ser enfrentado e faz parte de um grande tutorial que você encontra no Prados Altos. Prados Altos, para mim, na minha opinião, até o nível 15, o jogo é um grande tutorial onde está explicando mecânicas, formas de jogo, maneiras simples de se crescer na campanha, de fazer movimentações, escolher a armadura, qual o herói é mais adequado para qualquer momento dentro da campanha. A partir de Mirefen, você começa a enfrentar o jogo como ele deve ser, como ele se apresenta de verdade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, o mais literal possível, como conseguir passar os chefões, passar os monstros mais fortes que vão se apresentar, os inimigos mais fortes que vão aparecer aqui na campanha a partir de Mirefen. A pergunta, o título desse vídeo vai ser até como vencer um Palupum Rex, o cogumelo gigante. Exatamente, como vamos vencer esse cogumelo gigante. Caso vocês não saibam, o Palupum Rex é um monstro criado por alquimistas que desenvolveram a alquimia proibida aqui em Mirefen, que existem níveis de magia e uma das magias proibidas, consideradas proibidas, foi a alquimia secreta, foi uma alquimia negra obscura que trouxe à vida criaturas incontroláveis. Eu aqui estou enfrentando o início da campanha em Mirefen, os primeiros monstros, os primeiros inimigos que você vai encontrar direto na campanha oficial, na campanha original de Mirefen. Vou passar todos os níveis aqui da campanha, comecei com o nível 16 de Cavaleiro, meu Cavaleiro Nara que está a nível 16. Eu preparei, depois vou mostrar exatamente como ficou minha build de armadura, minha build de armas, meus heróis, como eles estão, e como eu estou conseguindo ter uma boa performance para conseguir vencer esses inimigos, vencer esses monstros. Não está nada difícil na verdade, está bem fácil, você pode ver que estou muito efetivo, estou utilizando o machado, por enquanto ainda estou com a manopla do Cavaleiro, a primeira manopla liberada no jogo, não consegui ainda desbloquear a manopla do campeão, mas isso daí é uma consequência das atividades, se não muito me engano, a manopla do campeão precisa estar fazendo 200 caças. E eu já fiz algumas caças, várias caças, ah lá, nível 17 liberado, já fiz o primeiro, todas as vezes que você faz qualquer atividade dentro da campanha, jogando a campanha, a quantidade de XP que você ganha é muito grande quando você passa os níveis da campanha. Desbloqueado, agora já temos a cidade de Wikifam liberada, a cidade de Wikifam tem vários itens interessantes com mercadores diferenciados que vão ajudar você também na sua evolução, caso você precise de poções, de armas, algumas armas são peculiares de Wikifam. Pode parecer trivial, mas é muito importante conhecer esses mercadores diferenciados, principalmente os que fazem referência aos chefões de cada local dentro do mapa. Os mercadores aqui de Wikifam, eles providenciam, eles vão te dar várias poções, principalmente poção da recuperação, melhora do herói. Essas poções, elas vão te ajudar muito se você não conseguir ter um bom desempenho, ou uma boa build, ou bons heróis para conseguir fazer essa campanha. Eu consegui, com os desbloqueios dos eventos que o jogo mesmo providencia, não fiz nenhum investimento financeiro com os próprios eventos do jogo, eu consegui heróis e alguns amuletos, umas armas de qualidade absurda. Por exemplo, aqui esses amuletos lendários aqui, ele me dá dano crítico, 80% de dano crítico nos ataques sequenciais. Ou seja, quando eu faço os ataques sequenciais, além da quantidade do ataque que ele causa dano, ele ganha mais de 80% de dano no crítico ainda. Essa é a primeira dica que eu te dou, você fortaleça seus equipamentos com amuletos de qualidade. Como conseguir esses amuletos? Eu consegui eles, por exemplo, agora na última guerra de guildas que ocorreu, eu consegui vários amuletos. Então participe das atividades da sua guilda, participe das atividades que o jogo tem a oferecer, porque nada vai acontecer se você realmente não se esforçar dentro do jogo, se você não se esforçar em nenhuma atividade, não vai conseguir equipamentos que lhe sejam favoráveis para as suas melhorias. Eu participei, não tivemos uma dominância tão grande, a nossa guilda é muito nova, não teve força suficiente, mas foi eficaz suficientemente para conseguirmos uma coleta de amuletos que me dê uma força suficiente para vencer essas batalhas, esses enfrentamentos aqui na campanha. Então os amuletos já fazem todas as diferenças. Também subir todos os equipamentos sempre ao nível do seu cavaleiro, não deixe nenhum equipamento abaixo. Dê prioridade aos equipamentos de maior raridade. No caso aqui eu tenho braços lendários, urso lendário, então eu vou dar prioridade para subir o máximo possível o nível desse equipamento. Mas como é que eu vou conseguir então minérios suficientes para subir todos os meus equipamentos? Faça as caças com 100% de estrelas, as 3 estrelas nas caças. Ao executar todas as caças você vai conseguir coletas de minérios de telúria de vários tipos de raridade e fazer um bom estoque. E você pode fazer essas coletas cotidianamente, ampliando a possibilidade de fazer o fortalecimento de todos os seus itens ao nível máximo do seu cavaleiro. Isso daí já vai modificar muito o seu trabalho no avanço dentro da campanha. Também os heróis, evidentemente, priorize os heróis de maior nível de raridade que vão te dar um bom desempenho dentro da campanha. Eu consegui o Brutus, mas existem vários outros heróis que vão ajudar o seu cavaleiro. Heróis que podem dar também passivas como, por exemplo, o do Brutus, que ele dá passiva de suporte, porque ele vai dar regeneração e proteção. Então, vários outros heróis, como por exemplo a Titânica, o Tristan, eles dão também passivas de suporte. Mas vai variar muito a forma com que você está encarando a maneira de se jogar. Nightwood, ele tem essa possibilidade de você escolher a sua maneira de jogar, jogar do jeito que lhe mais agradar. E claro, evidentemente, com o seu estilo, porque assim você vai se sentir dentro do personagem. Qualquer RPG, na verdade, tem, eu acredito, essa mínima prerrogativa de fazer com que você se sinta dentro do personagem. Você viva o personagem dentro desse mundo de fantasia. Nightwood é um pocket RPG disponível há mais de dois anos. Já estamos no terceiro ano, na verdade, já disponível gratuitamente para downloads na plataforma da Play Store. Você consegue fazer os downloads, se divertir junto com uma grande comunidade de fortes e bravos cavaleiros. Aí, consegui passar mais um ponto da história para conseguir chegar em um Palumpo Rex. Como eu vou chegar, o meu objetivo aqui é chegar até ele com pelo menos um nível acima. Ele está a nível 17, como nós vimos no início do vídeo. E para conseguir chegar até ele, imagino chegar até o nível 18 ou 19. Como eu vou performar dessa forma? Vencendo todos os monstros da campanha principal. Preciso passar por todos os itens da campanha principal sem pular nenhum. Se eu tenho uma rota mais rápida, eu posso ir direto até ele pulando esses outros pontos que fazem liberações de caça. Tem vários pontos no campo do mapa que fazem liberações de caça. Mas se eu pular eles, eu vou estar pulando a possibilidade de arrecadar XP e subir de nível. E eu preciso realmente estar nível acima para ter mais vida e mais força para vencer esse chefão. Como eu já disse várias vezes, os primeiros níveis até o nível 25 é basicamente ainda... Na verdade é o básico, basicamente, né? É o básico do jogo ainda. Então você ainda tem muito a evoluir. Não se contenha. Uma outra dica que eu vou dar é não se contenha, não fique procrastinando, não fique enrolando, não fique demorando demais no mapa. Imaginando que isso vai lhe favorecer ainda a esse nível. Busque subir e evoluir o mais rápido possível, pelo menos até vencer o Lord Farquhar. O Tirna fica ali no final de Mirifem na entrada para o Pico Branco. Porque daí você terá desbloqueado a masmorra violenta, terá desbloqueado vários dos espaços do mapa que serão de muita ajuda para a sua evolução. Enquanto você fica preso aqui em Mirifem, muitas coisas que vão lhe ajudar no seu crescimento ficam bloqueadas no jogo e são itens essenciais para a sua melhoria. Por exemplo, na masmorra violenta você tem um farm de baú ali, onde você consegue vários itens para a melhoria da sua manopla, dos seus heróis, os domos para a evolução dos seus heróis. E você só vai conseguir inicialmente nesses locais aqui dentro do mapa. Então é muito importante você ir adiante. Não se contenha em questão de um ou dois dias você consegue finalizar esse arco completo. Talvez se você jogar o dia todo, no mesmo dia você termina sem o menor problema. Eu estou jogando aqui e vou mostrar para vocês que foi em torno de 40 minutos de jogo gravado aqui. Eu consegui vencer um Falumpus Rex depois de passar por todos os momentos aqui dessa campanha. Não tem muito segredo, mantendo as armas como eu mostrei, com os seus amuletos adequados e ao nível do meu cavaleiro, eu consigo derrubar todos os monstros, independente do nível do inimigo. Claro que como estou jogando a campanha, eles têm um nível limite que normalmente vai ser aproximado do seu como cavaleiro. A sua vantagem é que você pode subir o nível muito mais do que o nível da campanha. Estamos, como vocês já viram aqui enfrentando o Paulo Porefs a nível 17, eu já estou a nível 18 e pretendo conseguir agora, continuando na campanha, chegar ao nível 19. Acho que não é tão difícil, pode ver que tem aí várias outras histórias dentro da campanha principal que você consegue fazer suas evoluções. Faça seus ataques, faça suas conquistas e é só seguir adiante. Como eu disse no comecinho desse vídeo, é só você seguir adiante, você está a nível relativamente baixo. As atividades que o mapa vai apresentando são atividades de desbloqueio, por enquanto. Então, esses desbloqueios são literalmente para fazer você subir de nível dentro da campanha, aprimorar os seus heróis e os seus equipamentos. Cheguei a nível 18. 19 talvez não será possível imediatamente. Entretanto, nível 18 contra o Paulo Porefs já é um nível interessante, porque ele é 17. Eu consigo upar todos os meus equipamentos um nível acima ou um nível aproximado do meu oponente. Não será tão impossível assim. Vamos fazer, enfim, esse grande enfrentamento agora. Selecionei aqui o Green e o Brutus. O Green porque está nível 14. Não tenho nenhum herói que seja forte Golem, que no caso estou enfrentando Golems aqui. Não tenho nenhum herói forte Golem, mas eu vou ter o Green e o Brutus, que o Brutus vai me dar a proteção. E o Green tem o congelamento, que para mim o congelamento é um golpe aqui muito efetivo, porque ele aprisiona, ele segura o inimigo em um ataque que ele vai fazer contra mim. Isso daí me favorece, me ajuda bastante. Aqui, eu derrubei já esse primeiro Golem Quadrupede aqui. E agora eu aprisiono, veja, o Green, ele aprisiona. Então eu não sofro o dano desse turno, porque ele ficou aprisionado, congelado. E agora é só tentar derrubar ele. Derrubou com uma manopla para aquecer a fúria. E já, se eu for precisar, irei precisar. Acho que é bom utilizar o Brutus. Prudência nunca é demais. Mas, utilizando o Brutus, agora eu consigo carregar minha fúria quase que completa. Olha lá, eu carrego a fúria, já dou uma recuperação, regeneração. Minha fúria, dois socos aqui. Fúria completa, agora vamos usar o nosso ult do Brutus. Ele já causa dano em área, derruba vários inimigos de uma só vez. E apesar de ele ser forte e trás, o Brutus, ele consegue causar dano praticamente em qualquer tipo de inimigo. Por isso que ele é muito papelão. Ele consegue causar dano em qualquer tipo de inimigo mesmo. Ele já derrubou os inimigos de fundo, já derrubou os golems mais fraquinhos lá do fundo. Aqueles magos ficam jogando magia, acabou. Já derrubei esse tanque aqui também na frente. Sortei mais um. Eu congelo. O Green mais uma vez fez a atividade. Olha, ficou travado. Não vou sofrer dano do ataque dele. Só do boss, o Palumpro Rex, que tacou essa pedrona aí, que foi um desastre. Mas tá tranquilo. Derrubei aqui mais um. Agora é só atacar esse cachorrinho aqui. Também vou deixar ele no chão. Antes que ele tenha mais uma chance de dar um contra-golpe. Carregando a vida. No final eu vou vencer 100%. O problema do Palumpro Rex é esse. Ele causa envenenamento. O envenenamento dele pula direto a armadura. Então, se você não conseguiu fazer uma ult legal de armadura. Não tem um herói que te regenera. A Narra, por exemplo, ela regenera. É uma heroína legal que você pode utilizar. A Narra. Ela é uma heroína que funciona bem. A Titânica também funciona bem aqui em Middiefen. Ela tem poder de regeneração. O Tristan também funciona bem. No caso Brutus é o top. Se você conseguir ele, como eu consegui. Eu abri um baú de gemas. Não foi nada especial. Foi só um baú normal. Veio literalmente por muita sorte. Inclusive, esse vídeo está aqui no canal. Se vocês quiserem ver esses vídeos. De como eu consegui. Como eu tenho crescido o desempenho da campanha. Aqui com o Narra e Giza. Todos os vídeos estão no link. Na playlist da descrição. Vocês podem estar clicando aí na playlist da descrição. No link não. Vai estar na playlist geral de todos os vídeos. Aí vocês vão estar conhecendo. Vão estar aprendendo. Descobrindo como passar todos os níveis. Aqui o Palumpro já foi. Não tem mais nem o que falar. Foi muito fácil na verdade. Eu achei que foi até simples. Foi rápido derrubar ele. Mas isso. Vocês conseguem observar. Como foi. Desde a chegada de Mirifan. Como eu pisei em Mirifan. Nível 19. Nossa. Deu XP pra caramba. Assim como o XP. Desde o nível 19. Que eu pisei. Aliás. Desde o nível 16. Até o nível 19. Quando eu pisei em Mirifan. Que estava com o nível 16. E ao final do vídeo. Agora com o nível 19. O Pei. Sem problema. Seguindo na campanha. Agora. Logo logo. Na próxima quest. Já vai liberar. A Masmorra Violenta. O objetivo aqui. É finalizar Mirifan. Eu estou trazendo para vocês. A sequência também. Um próximo vídeo. Mostrando como passar. Lord Farquhar. O Ica. Tirna Fica. O nome dele. Verdadeiro. É Farquhar. Que é o próximo boss. O próximo chefão. Que vai se apresentar. Que ele que faz a barreira. Todos os chefões verdadeiros. Aqui. Que fazem a barreira. Entre o mapa e outros. São ex-cavaleiros da fúria. Que abandonaram. Que se perderam. Que estão atrapalhados. Aí. Procurando. Em vez de trazer a ordem. Estão trazendo o caos. Para todo esse continente. E você como bravo cavaleiro. Tem o dever. De reestabelecer. Esta ordem. E eu conto com a presença. E a participação. De todos vocês. Na sequência. Desses vídeos. Vamos enfrentar. Tirna Fica. Aqui. Ele é o boss. O chefão. E nós iremos. Duelar. Ele é forte servo. Ele. Ele literalmente. Não é. Ele é só um cavaleiro da fúria. Mas. Os capangas. Tudo. Tudo que envolve ele. É a respeito de servo. Então. Você tendo uma arma. Forte servo. Você consegue. Ter um bom desempenho. Com os inimigos. Que ficam ao seu redor. Com ele. Pontualmente. Não. Ele. É só um cavaleiro. E os cavaleiros. Eles não tem peculiaridades. Como forte. Fraco. Para algum tipo de arma. Todos os cavaleiros. São. Meio que semelhantes. Nesse quesito. Então. Vamos. Mostrei para vocês. Tirna Fica. É o nosso próximo inimigo. O Palumpo Rex. Já ficou para trás. Não foi tão difícil. Vencê-lo. Seguindo essa forma. Que eu mostrei nesse vídeo. Detalhe a detalhe. Passo a passo. Sem dúvida. Você também pode vencer. Não. Consegui. Não. 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 Nah.